E aí sobre eventos, como é que vocês estão? Limpezinha básica aqui no conector de carga de um Grand Prime Cliente chegou reclamando que o conector não entrava direito, que ficava saindo E após uma breve análise nós percebemos que o conector estava aqui parecendo um lixão Meu Deus do céu gente, não deixa ficar desse jeito não galera Coloca o celular com o conector de carga para cima no bolso de vocês Porque essa sujeira estraga o conector Não é toda vez que a gente limpa que ele volta a funcionar Então estamos terminando a limpeza aqui, vamos colocar um pouco de álcool E vai ficar lindo e maravilhoso Tomem todo cuidado do mundo, vocês são demais Eu amo todos vocês, obrigado por assistirem, tchau 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 Tchau